Peraí, deixa eu colocar pra ficar bem no clima do vídeo de hoje. E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Bom, eu achei um link no Buzzfeed e a gente vai discutir sobre essa postagem hoje, que é 21 opiniões polêmicas sobre os filmes da Disney que vão mexer com as suas emoções. Então eu já quero deixar bem claro que eu sou uma Disney maníaca e eu estou morrendo de medo dessas opiniões polêmicas sobre os filmes da Disney. E eu quero que vocês deixem aqui nos comentários a opinião de vocês pra cada opinião polêmica que a gente vai discutir hoje. Bom, mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já faz o quê? Se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, já ativa também o sininho de notificações, assim você recebe sempre as minhas postagens aqui do canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo! Vai ser a minha primeira reação aqui com vocês. Vamos ver que nível que é de polêmica essas opiniões. A primeira é... A Dory é uma das piores personagens da Disney. E eu não acredito que ela ganhou o seu próprio spin-off. Tirando o texto do dublada pela Ellen, não vejo nenhuma qualidade nela que preste. Ela é irritante e frustrante. Continue a nadar. Dieto para dentro da rede de um pescador, por favor. Ave Maria! Você ouviu isso, mãe? Opinião não se discute, né? Porém, eu não acho que a Dory seja uma personagem ruim. Nem que ela seja irritante e frustrante. Tipo assim, ela pode ser até um pouco irritante pra algumas pessoas. Afinal, ela tipo, viu esquecendo e tudo mais. Ah, gente, eu gostei dela recebendo o spin-off dela. Ela não acha que ela é uma personagem ruim e frustrante. Até porque ela não é frustrante porque no final ela descobre que até que ela consegue ver que ela pode melhorar nessa coisa de lembrar as coisas. Adoro a Bela e a Fera, mas seja nossa convidada me irrita. E é uma das piores músicas da Disney. Sempre que assisto filme tenho que pular essa parte. Então, é esse o problema, né? Tipo assim, você meio que generalizar. Ah, é a pior música da Disney. Como que você fala que é a pior música da Disney sendo que, tipo, isso é uma opinião, entendeu? Faz sentido isso, mãe? Não é, não é. A opinião dela é a pior, mas será que ela assistiu tudo pra não dizer que essa é a pior? É. Será que ela assistiu todos os filmes da Disney, né? Pra achar, pra falar assim, ah, é a pior música da Disney. A pessoa não podia ter falado assim, pra mim é uma das piores músicas da Disney. Ao invés de afirmar, entendeu? Tipo, é uma das piores músicas da Disney. É, exatamente. Não tem como você falar assim, ah, porque esse filme é o pior filme do mundo. Esse filme é... É, exatamente, exatamente. O que é bom pra você pode ser que não seja bom pra outra pessoa. Próximo. Ai, deixa eu passar um batãozinho que eu tô muito... Como é que se diz? É... Pálida. Pálida. O Muxu de... Ai, meu Deus, vai falar mal do Muxu. O Muxu de Mulan é o pior. Ele é egoísta, literalmente faz com que um membro da família fã seja decapitado e acidentalmente dispara um canhão que faz com que todo o grupo seja avistado e atacado pelos unos. Pra mim, ele é insuportável. Ah lá, a pessoa já falou. Pra mim? Ai, já tá certo. Porque pensa comigo. Ele disparar o canhão que vai alertar os unos, basicamente é um jeito de trazer comicidade também, um jeito daquele... Daquela comédia meio atrapalhada, sabe? Não acho que seja o pior. Aliás, eu amo o Muxu. As pessoas têm que ir assistir com o peito aberto. É, as pessoas também se irritam muito fácil, eu acho. Meu Deus, tem 21. Será que a gente vai sobreviver, mãe? O início de Up não é tão deprimente quanto as pessoas dizem. O Carl e a Ellie claramente tiveram uma vida bastante longa e feliz juntos. Ah, é, eu concordo com isso daqui. Eu concordo também, tipo, não acho que foi uma coisa... Mas é que o problema é esse, eu não acho que foi uma coisa deprimente, entendeu? Ele mostrou a vida, né? É, ele mostrou a vida dele. A gente fica triste por ela ter perdido o bebê naquela cena. E também por ela não ter conseguido realizar o sonho dela de ir pro paraíso das cachoeiras. Mas, essa afirmação aqui, essa opinião, se concretiza até no final do filme. Porque a gente vê que o Carl, ele abre o livro dos sonhos dela lá, que eu esqueci o nome agora, mas ele abre. E vê que ela colocou um monte de fotos da vida deles. E ele achando que só ia... Que ela só ia colocar fotos das aventuras emocionantes que eles iam viver. Mas ele esqueceu que eles já viveram muitas aventuras juntos durante a vida que eles tiveram juntos. Então eu concordo, não é tipo... Mas a intenção não é essa, tipo... Não é um triste de, ai meu Deus do céu, ela faleceu e eles não viveram nada da vida deles. É só, tipo, um momento emocionante de que ela faleceu e ela era importante. Tipo, ah, sei lá. Mas faz sentido, eu não acho que... É, que foi uma vida bem vivida. É, que foi uma vida bem vivida. Que, tipo, você não precisa de aventuras, meu Deus, super mirabolantes pra viver uma vida boa junto com a pessoa. Pra ter momentos junto com a pessoa. Enrolados não é valorizado como deveria e é muito melhor que Frozen. Ai, eu também acho enrolados. Você também acha? Você também acha? É, então... Eu, na minha opinião, eu acho que Frozen e Enrolados estão no mesmo patamar. Por exemplo, um filme que eu acho que não é tão valorizado, que as pessoas deviam valorizar, que é muito melhor que Frozen e que Enrolados, na minha opinião, é Zootopia. Eu acho que Frozen, na verdade, ele tem todo um negócio, porque ele viralizou muito, né? Ele foi um filme que foi muito, assim, um boom. Mas, assim, também não gosto tanto de Enrolados a ponto de falar que é muito melhor que Frozen. Eu acho que ele é, tipo assim, Frozen e Enrolados. Ai, Frozen 2. É, então, Vida de Inseto é legal, mas também a gente não pode falar que é o melhor filme da Disney, né? E eu acho que ele é dado, porque é dito sim. Eu acho que é dado também. O único problema é que ele ficou antigo, né? Mas você vê reprise, você vê... É, você vê passando na TV, né, geralmente. Passa na Disney também. É, eu também acho, gente. Não acho que ele é esquecido da Disney, não. O gênio do Aladdin é completamente cansativo. Nunca entendi qual é a graça dele. Gente, ele é o centro do Aladdin. É isso que eu ia falar. Ele é o, tipo... O filme Aladdin existe por causa do filme Aladdin. É verdade. O que acontece é que o gênio é extremamente importante. Eles deixaram ele de um tom cômico, justamente... Eles comentaram por fora da casinha. Total. Foi, tipo assim, a pessoa... Queria falar. É. Ai, deixa eu falar alguma coisa, só pra causar um pouco. Odeio que as pessoas idolatrem a Elsa do Frozen. Ela é uma rainha péssima. A Anna é a verdadeira heroína e literalmente salvou a Nendel. Ué. É, mas odeio é uma palavra forte. É. Uma palavra... Nunca fale odeio. Minha mãe sempre fala isso. Nunca fale odeio pras coisas. Pras pessoas. Fale que não gosta. Mas odeio, odiar é uma coisa muito forte. Mas assim, eu não acho que as pessoas idolatrem a Elsa porque ela é uma rainha. A ideia não é essa. As pessoas idolatram a Elsa porque ela tem toda essa coisa de se descobrir, de acreditar nela mesma, de se libertar de aparas e de correntes que estão nela. Então eu acho que não tem nada a ver em ela ser rainha ou não. Porque se você for ver, ela é uma rainha péssima mesmo. Mas tipo, isso não é a coisa que faz com que as pessoas gostem dela, entendeu? Bambi não é valorizado bastante e é irritante quando as pessoas dizem detestá-lo porque a mãe morre. Mas apesar de Mufassas morrer em O Rei Leão, todo mundo adora esse filme. Bambi é bonitinho, mas você tem que assistir ele quando você é criança. É. Quando você é adulto, você tem essa opinião. Eu tomei com você quando você era pequena. A minha mãe tá muito revoltada. As pessoas têm que saber que o filme não vai pegar... É que eu acho que as pessoas... Não sei o que as pessoas pensam. Elas não fazem a ligação às vezes, né? Por exemplo, Bambi, Pinóquio, Dumbo, até Fantasia, até A Branca de Neve. São filmes que são muito antigos. Eles são das primeiras épocas dos longas da Disney. E eles eram realmente completamente voltados para as crianças. Até que muitos deles não tinham muitas falas, por exemplo. Eram muitas... Muita parte de música, de expressão dos personagens, fantasia até assim. Então, tipo, era totalmente voltado para a criança. Embora tivesse conteúdos mais que se um adulto assistisse ia entender muito mais. E aí, conforme a Disney foi vendo que tava dando certo até com os adultos, ela começou a fazer mais filmes voltados que são para criança, mas que quando os adultos assistem vai ter um conteúdo muito forte. e que adulto vai gostar também, entendeu? E muitas coisas dos filmes também são assim. Quando você é criança, você vê de um jeito. Até você nem entende muitas tiradas que a Disney tem em muitas situações dos filmes. Aí, quando você vai assistir quando você é maior, aí você entende que talvez tenha até um peso que nem é para criança. E eu acho que as pessoas não gostam de Bambi não é pelo sentido que a mãe morre. Não faz sentido mesmo gostar do Rei Leão, mas eu acho que não é por causa disso. Eu acho que é porque é mais enroladão, assim. O Corcunda de Notre Dame tem a melhor trilha sonora de todos os filmes da Disney e nada chega perto dela. Amo. Amo também. Eu vou ter que concordar. Eu também acho que é uma das trilhas sonoras mais bonitas dos filmes da Disney. O filme é bom. O filme é bom. E esse é um dos casos, gente. Que o filme é daquele tipo que você assiste quando criança. E aí, a história do Corcunda de Notre Dame. Mas quando você assiste depois de adulto, que você vai entender muita coisa que tem no filme, que é realmente muito pesado para criança. Mas tem uma das melhores trilhas sonoras mesmo. A de abertura é uma das melhores. Todas, né? Se você for ver. Eu gosto bastante da trilha sonora de Hércules e Aladdin também. Mas é que eu acho que nada chega perto do Corcunda de Notre Dame em emoção, talvez. Se vocês forem ver a história do Corcunda de Notre Dame, inclusive tem vídeo aqui no canal sobre o livro O Corcunda de Notre Dame. Eu vou deixar no card aqui em cima para vocês. E o livro é bem dramático. Ele é bem intenso. Tem partes muito pesadas no livro. E eles conseguiram trazer isso na trilha sonora do filme. O que é muito legal. E realmente emociona muito. Nossa, eu choro um pacas em o Corcunda de Notre Dame. Malévola é o único remake bom com atores de verdade. O resto é horrível. Depende de quando a pessoa escreveu isso, né? Porque basicamente, vai ver que ela escreveu numa época em que nem tinha Aladdin ainda. Porque, por exemplo, eu amo Aladdin. Se você for falar pra mim se eu prefiro o desenho ou o filme, eu vou falar o desenho. Mas eu adorei o live action. As pessoas são muito radicais. São muito... Ai, tudo é horrível. Fora esse. E se eu tô chegando assim, não pode... As pessoas são difíceis. É. O Aladdin é uma pessoa péssima, na verdade. Vive mentindo para a garota de quem ele gosta. E presume que tudo que ele precisa para conquistá-la é ser rico. Mas é verdade. Ah, não é verdade. Estou pensando bem, Mariana. Mãe! Ela é uma princesa. Já tava, desde o começo, dito no filme que ela só ia poder casar com um príncipe. Porque é a lei do lugar. Então, ele só... Ele tem que se tornar príncipe rico pra poder casar com ela. Não que ela vá gostar só porque ele é rico. Não cortou a vida, licença. Treta. Tanto que, no final, o sultão, ele... Tira essa lei, né? Ela fala... Ele fala que ela pode casar por amor. Então, ela se casa com Aladdin. Mas, até então, ela só podia se casar com um príncipe. Porque era lei. Mulan é um ótimo filme. Mas, não faz sentido que ela seja considerada uma princesa da Disney. Da Disney. Dá para argumentar que as outras... Que as outras se casaram com príncipes ou faziam parte de famílias reais. Mas, esse não foi o caso da Mulan. É, então. Não foi mesmo. Mas, eu sei que tem algumas coisas que, tipo, falam quando você pode ser considerada uma princesa da Disney. Se eu não me engano, um dos quesitos é você ter feito alguma coisa heróica. Então, basicamente, a Mulan é uma heroína porque ela salvou a China. Então, isso faz ela ser uma princesa da Disney. E outra, gente. Esse conceito de princesa, que tem que casar com um príncipe para ser princesa ou ser filha do rei, já passou batido, né? Já tá... Eu sou uma princesa só porque é minha filha... É, eu sou uma princesa e nem precisei casar com príncipe nenhum. E se eu não quiser, também não caso e continuo sendo princesa. Moana foi uma decepção completa. Foi bem chato e não fez jus à propaganda exagerada. Além disso, o Heihei é um idiota que só estragou o filme. Por que falar desse jeito? Eu chorei de quê com o galhinho da Moana, gente? É, falta humor, por favor. Falta humor, é. Falta, sabe, um olhar... Leveza, alegria... Um olhar diferente para as coisas. É, um olhar diferente. Mano, eu amei Moana. É um dos meus filmes preferidos. Inclusive, eu choro pacas quando ela encontra a vó dela lá, a Ryan e tudo mais. Olha a sensibilidade do filme. A pessoa vem me falar isso. E aí, você generalizar, também não dá, né, pessoal? O Frollo é o único vilão bom da Disney. Ele é super sinistro, representa um perigo realista, matou alguém de verdade e tem uma das melhores músicas de todos os tempos. É, eu não sei se é o melhor, mas é o melhor. É, ele é um dos melhores, também acho. Eu também não acho que ele é o melhor. Até porque, se você for ver, cada vilão tem uma pegada diferente, entendeu? Talvez ele seja o único vilão totalmente mal. Eu acho que ele é o vilão mais realista, talvez. Que chega mais a uma coisa real de sentimento, o mais complexo também, talvez. Ele é muito bem construído, inclusive. Mas não é o único vilão bom, né, gente? Não me vai com o único vilão bom. Como é que faz uma pessoa dessa? Encantada merece muito mais reconhecimento. E a Gisele deveria ser uma princesa da Disney, mas ninguém a considera como tal. Isso é verdade. Mas, na verdade, não acho que é porque ninguém considera. Porque eu vi uma coisa que fala que a Gisele só não é princesa da Disney. Porque eu acho que teve algum problema com a atriz que fez a Encantada. E também eu acho que seria um problema pra Disney. Porque, basicamente, a Encantada tem um rosto humano. Tipo assim, não é desenho. Ela tem um rosto humano. Tem uma pessoa que é humana que é a Gisele. Atrizes pra fazer essa personagem nos parques, entendeu? Porque, tipo, a criança vai poder ver e vai falar Ah, essa não é a Gisele. Porque a Gisele é aquela atriz. Então, basicamente, essa não é a Gisele. Eu acho que teria um problema disso, né? É, eu lembro que tinha alguma coisa dessa. Tinha alguma coisa que ela tinha exigido, parece que uma alta quantia em dinheiro pra eles transformarem a personagem, a imagem dela em princesa, talvez, da Disney. Alguma coisa assim, nos parques, né? Mas eu também acho que ela deveria ser uma princesa da Disney. O filme é tão lindo. Amigo estou aqui... Ai, a pessoa... É, mas é o que a pessoa fala. Amigo estou aqui é um lixo. Tenho dificuldades para assistir o segundo Toy Story porque essa música toca várias vezes nele. Mas por que tem tanto ódio no coração, né? Tipo, você falar assim, nossa, não gosto dessa música. Ela me irrita, não sei, eu não fico bem... É, nossa, muito complicado isso, gente. Tudo bem você não gostar da música, mas aí você fala que é um lixo. Sei lá, tenha respeito pela pessoa que escreveu, pelo filme, olha o... Ai, que eu vou ter que precisar tomar dois estrés d'Oron depois desse negócio aqui. Sete estrés d'Oron. A Ariel é a princesa mais burra da Disney. Digo, ela penteia o cabelo com um garfo por não saber o que é um... Ah, eu... Ah, eu não vou nem terminar esse negócio aqui. Saber o que é um garfo e ainda assim o próprio pai dela reina nos mares com um tridente, que é exatamente igual a um garfo. Não, passa a bater, passa a bater. Pocahontas 2 e o Rei Leão 2 são bem melhores que os originais. Ah... Mas Rei Leão também faz um sentido pra mim. Não acho que seja melhor que o primeiro, mas também não acho que foge muito. Agora, Pocahontas 2, eu sinto muito, meu amigo. O Oli é um filme bem chato. Quando eu terminei de assisti-lo, fui procurar avaliações negativas na internet, mas me surpreendi ao saber que as pessoas adoraram o filme. Então é que eu também não acho o Oli um filme... Nossa, que filme bom. Mas também não acho ele ruim. É que o problema do Oli é que ele é um filme conceitual. O Oli tem todo um princípio, ele tem toda uma crítica por trás. Então basicamente ele é bom. Talvez ele seja até um filme mais pra adulto do que pra criança. Último, pra nós dar uma relaxada depois, porque tô até com dor de cabeça já. O Rei Leão é péssimo. A animação é de baixa qualidade e a música é sem graça. Nunca entendi porque todo mundo gosta tanto dele. Então, amor, é um filme 2D, condizente com a qualidade que ele deve ter. A realidade, o que eu acho... O filme ele é bom. Eu acho o Rei Leão muito bom. Eu assistia muito quando eu era pequena. Mas também acho que ele é super estimado. Porque eu acho que todo mundo que assistiu o Rei Leão, assistiu quando eu era criança. Assistiu muito, talvez, também. Então, quando cresceu, ainda tem um negócio daquela nostalgia. E eu acho que seja isso que acontece com o Rei Leão também. Muita gente gosta do filme, já gostava quando eu era criança. E quando cresceu, gosta ainda mais por conta da nostalgia. É um filme bom, da Disney, que tem muita qualidade. Mas eu, por exemplo, acho que é super estimado. E isso não tem problema, porque é a minha opinião. Entendeu? Eu falei, eu acho super estimado. Mas você pode gostar muito de Rei Leão, isso não tem problema. E até concordo com as pessoas que amam o Rei Leão. Exatamente. O que seria do vermelho se todo mundo gostasse do azul? É normal, a vida é assim. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrem que tudo é questão de opinião, tudo... Eu tô dando aqui a minha opinião pra vocês. Mas eu concordo que provavelmente tem muita gente que pensa diferente de mim. E tá tudo bem. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. E deixar o seu like. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.